Ao fim de uma vitoriosa geração, outra nasce e começa a buscar seu lugar. Esse é um ciclo que todo esporte do mundo deve enfrentar, e obviamente o sumô não é exceção. Entretanto, a diferença entre um Sektori consolidado e um novato é que este último ainda precisa provar que é digno de ser um mawashi, e é justamente sobre Chiono Fuji, um dos maiores Yokozunas de todos os tempos que falarei hoje. Eu sou o Vini e este é o canal Coisa de Atleta, e para não ficar tomando tempo à toa, dá um like no vídeo, se inscreva no canal para acompanhar o meu conteúdo, ative o sininho e bora! Akimoto Mitsugu nasceu no dia 1º de junho de 1955, na cidade de Fukushima em Hokkaido, no Japão. O garoto era muito bom em esportes no geral, mas principalmente em atletismo, o que fez com que ganhasse certo destaque na escola. Com 15 anos de idade, o jovem Mitsugu havia sido notado por olheiros do estábulo Kokonoi, e também por seu dono, o ex-Yokozuna Shionoyama Masanobu. Shionoyama foi o 41º Yokozuna e também havia nascido em Fukushima e estudado na mesma escola de Akimoto, o que usou como pretexto para fazer uma visita. Eu tive que trabalhar no tempo. Eu estava para fazer em sua sala. E eu fiquei com certeza que o pessoal estava falando! Eu estava assistindo a superfíciei, Quando eu estava assistindo a cada um. Eu estava sentindo cheia mais grande para casa. Eu estava sentindo à sua sala de sal. Eu estava entendendo que estava bem. Eu estava entendendo que estava pensando em um ataque. Mesmo após estar meio receoso sobre a oferta, Mitsugo aceitou o convite e viajou para Tóquio, tornando-se oficialmente um membro do estábulo Kokonoi. O jovem começou sua carreira no torneio de setembro de 1970 como lutador não ranqueado, visto que precisava realizar pelo menos um torneio como amador para entrar na pirâmide de rankings. Após isso, o Akimoto se tornou um Jonokuchi, e para quem não está familiarizado com esse termo, pode dar uma olhada no meu vídeo sobre a história desse esporte, onde expliquei toda a questão da história, das regras e dos rankings. Ao adentrar esse ranking, Shionoyama deu um Shikona para o jovem Rikishi, que é basicamente o nome que o lutador usará em sua carreira, fazendo com que Akimoto Mitsugo se tornasse Shionofuji Mitsugo. O nome é a junção dos Shikonas dos dois últimos Yokozunas de seu estábulo, Shionoyama e Kitano Fuji. Shionofuji tinha uma maneira extremamente agressiva de lutar, algo que o fez subir a montanha rapidamente e chegar na divisão Makuchi após sua performance no torneio de julho de 1975. Infelizmente, a quantidade excessiva de arremessos que o jovem Rikishi utilizava para mandar seus oponentes bem mais pesados para fora do Dohio começou a cobrar o seu preço, fazendo com que tivesse uma sequência de lesões nos ombros e fosse rebaixado para Makushita em março de 76. No dia 29 de outubro de 1977, Shionoyama Masanobu acabou falecendo devido a um câncer de fígado com apenas 51 anos de idade, deixando o estábulo nas mãos do 52º Yokozuna, Kitano Fuji Katsuaki. Em meio a essa situação conturbada, Shionofuji se viu impotente por não conseguir manter os seus rankings. E foi nesse momento que Kitano Fuji sugeriu que o jovem Maigashira começasse a treinar seus pontos fracos com uso de musculação ao invés de apenas treinos convencionais. Com isso, Shionofuji se tornou o primeiro Rikisha em implementar um trabalho pesado de musculação em seus treinos, fazendo uso de barras e halteres. Além disso, passou a utilizar um estilo diferente de sumô para preservar a saúde de suas articulações. Após essas mudanças, não só seus problemas sumiram, como seu físico começou a mudar drasticamente. Algo que somado ao seu olhar agressivo, acabou rendendo a Shionofuji o apelido de lobo. Deste ponto em diante, seu ranking foi subindo rapidamente e foi promovido para Sekiwaki após o torneio de setembro de 1980, o que nos leva ao torneio de janeiro de 1981. O jovem Sekiwaki estava imparável, acabando com todos que aparecessem em seu caminho, chegando ao 15º dia do torneio com 14 vitórias. Entretanto, ainda havia um homem no caminho do lobo de Hokkaido. O 55º Yokozuna, Kitano Umi Toshimitsu. O Yokozuna havia chegado no último dia com 13 vitórias e uma derrota, precisando derrotar Shionofuji para levar o torneio para um desempate, e conseguiu. Após utilizar a pausa de 10 minutos para pensar em uma estratégia, Shionofuji entrou novamente no Dohyo, mas dessa vez ele estava preparado. Com essa vitória, Shionofuji foi promovido para Oseki, e após mais dois ótimos torneios, o jovem de Hokkaido teria novamente pela frente o Yokozuna Kitano Umi no último dia do torneio de julho. As circunstâncias eram idênticas às do torneio de janeiro, mas havia algo maior em jogo além do troféu, pois caso vencesse, Shionofuji conseguiria sua tão sonhada promoção para Yokozuna. O que é o Yokozuna? Um reinado marcado por uma imensa dominância no esporte. Ao conquistar sua quinta Copa do Imperador em maio de 1982, o Yokozuna se casou com o Kumiko Akimoto, mas isso não fez com que relaxasse no dohyo. O lobo de Hokkaido passava muito tempo treinando e também estudando assiduamente todos os seus oponentes, o que fez com que sua quantidade de vitórias não parasse de aumentar. O que é isso? Ao início de 1988, o Yokozuna já havia conquistado 22 Copas do Imperador, mas ainda não estava satisfeito. Após ter encontrado sua primeira derrota no sexto dia do torneio de maio pelo Sekiwaki Kutogaumi, Chiono Fuji prosseguiu a vencer todas as suas outras lutas, conquistando seu vigésimo terceiro título. Sem imaginar que aquele era o início de uma imensa sequência de invencibilidade. O Yokozuna venceu os torneios de julho e setembro de forma invicta, acumulando 39 vitórias seguidas, algo que o colocava perto do recorde de Taiho Koki. Taiho foi o 48º Yokozuna e era o detentor da segunda maior sequência de invencibilidade do sumô, com 45 vitórias consecutivas conseguidas entre 1968 e 69. No início do torneio de novembro, todos esperavam que Chiono Fuji conseguiria bater a histórica marca, o que fez após derrotar Jinkaku no sexto dia do torneio. A cada vitória conquistada, o público ficava mais inflamado, pois o maior recorde de invencibilidade era de 69 vitórias seguidas realizado pelo 35º Yokozuna Futabayama Sadagi entre 1936 e 1939. Ao fim do 14º dia do torneio, Chiono Fuji já era matematicamente campeão e possuía uma sequência de 53 vitórias, mas de forma completamente inesperada, ela foi encerrada após uma derrota do Yokozuna para Onokune. Mesmo com sua corrida pelo recorde mundial encerrada, o Lobo de Hokkaido entrou em 1989 com força total, vencendo o torneio de março e conquistando sua 26ª Copa do Imperador. Mas pouco tempo antes do campeonato de julho, a terceira filha de Chiono Fuji, Ai, faleceu aos 4 meses de idade por síndrome da morte súbita infantil, o que o deixou arrasado. O Yokozuna estava sendo completamente corruído pelo luto e pela tristeza, mas ainda assim participou e venceu os torneios de julho e setembro. No início de 1990, era nítido que o Yokozuna não era mais o mesmo. Seu brilho estava se esvaindo e suas lesões estavam aumentando, mas mesmo assim conseguiu conquistar os torneios de janeiro e de novembro. Em janeiro de 1991, Chiono Fuji venceu nos dois primeiros dias, mas perdeu no terceiro e após sentir uma lesão, se retirou do torneio. Em março, o Lobo de Hokkaido não havia se recuperado totalmente e por isso sequer conseguiu participar do torneio. No entanto, em maio acabou enfrentando uma das estrelas da nova geração que estava chegando. Takahanada. Após a derrota, Chiono Fuji venceu no segundo dia, mas perdeu no terceiro e no quarto. O que fez com que o 58º Yokozuna se aposentasse com 31 copas do imperador aos 35 anos de idade, dando de vez a passagem para a nova geração de rikishis levar o esporte adiante. Anos depois, Takahanada viria a mudar seu Shikona para Takanohana e se tornaria o 65º Yokozuna. É curioso como o pai de Takahanada, Wozeki Takanohana Kenshi, decidiu se aposentar após perder duas vezes consecutivas para o jovem Chiono Fuji em 1980, e agora seu filho acabou sendo um dos responsáveis diretos por aposentar Chiono Fuji. Após sua aposentadoria, o ex-Yokozuna realizou algumas funções diferentes dentro do mundo do sumô. Dentre elas, a principal foi ter se tornado dono do estábulo Kokonoi, onde trabalhou duro até o último dia de sua vida, quando faleceu no dia 31 de julho de 2016 aos 61 anos de idade por conta de um câncer que se espalhou rapidamente de seu pâncreas para o resto de seus órgãos. É inegável a contribuição fantástica de Chiono Fuji para o sumô, mas também se tira muito do lobo de Hokkaido sobre o que é o atleta ideal. Forte, calmo, estudioso e dedicado. Sem dúvidas, Chiono Fuji não foi só um dos maiores Yokozunas, mas também um dos maiores atletas de todos os tempos. E agora que você já conhece a história do 58º Yokozuna Chiono Fuji, que tal compartilhar este vídeo com seus amigos para que também possam conhecer? Inclusive, dá um like no vídeo caso tenha gostado, se inscreva no canal para acompanhar o meu conteúdo e ative o sininho para receber notificações de vídeos futuros. É isso aí, pessoal. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí